Então, rapaziada, começando mais um vídeo no canal aí, mano. E no vídeo de hoje, vou tá colando na tropa do pit, você viu, né? Dá ideia de dois pit. Dos pit, do pit, é tudo pit book, brabo mesmo. Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreve, que você não vai se perder. E deixa aqui um like marido pra nós, cortar um like pra nós. Ô, Zé, e hoje até que eu tô meio chavardinho, então não, meu cabelinho só tá meio painho, tá não? Tá. Então vamos parar de enrolar ação e vem acompanhando o vídeo, então, tropa. Ô, Zé, nós tá indo pra festinha, outra pergunta, um cara do bonde, que tem burgueria, mas vai chegar nas boas com bafão, hein? Dá um sorvinho, então. É, né, fala aí. Os caras querem arrancar uma hora dessa. Nossa, o senhor indo pra festinha, hein? Mas é, pode escrever então com adeus. Não, uma hora dessa, você vai chegar nas boas com bafão de hambúrguer. Acabamos de chegar na festinha, ó como é que já tá. Acordei ansioso, é sexta-feira. Hoje tem baile, eu vou desentocar. Glock e Cote Ouro, a Lacosteira. E a F8 parceleira, meia lua no pulso. Aí, rapaziada, que que pega, mano? Não filmei muito pra vocês. Ó, mano, que fedor, mano, de rocha, amor. Não filmei muito pra vocês, hein, mano? Porque acabou que eu intertico os caras lá, tá ligado? Fiquei mais na porta também. Então, o que que pega? Pardinho, porra. Amanhã, vou tá colando no Mineirão, hein? Demorou? Vou tá representando as manobras aí. Então, vem que eu ponho no vlog e demorou, tropa. Porque amanhã tem mais, só. Mas vou tá representando o Mineirão nas manobras aí. Então, tamo junto. Então, rapaziada, já cheguei no Mineirão aqui, já, mano. Agora vou tá descendo aí pra rua ali, né? Treinar uns cabritos, que é bucados. De costume, eu sempre tô frango, né? Eu nunca tô bom. Então, vou descer ali por enquanto ali. Demorou? Dá aquela treinadinha. Tá bem acompanhando o vídeo, tropa. Rapaziada, interrompendo o vídeo aqui rapidamente pra tá falando pra vocês. Você que tá querendo ser um digital influencer, tá querendo ganhar seguidor, já chama aí nesse Instagram aqui, que eu vou tá apresentando vocês. Em primeiro lugar, uma bicicleta motorizada. Em segundo lugar, aquele quadro pênis foi que era meu. Em terceiro lugar, um pique de cem reais na sua conta aí, pra tá ajudando vocês. Demorou? Então, quem tiver o real interesse aí em ser patrocinador, já chama aí nesse Instagram aí. Só quem tiver interesse. Agora, quem for, quiser, tipo, ah, como é que vai participar do sorteio? Assim que a foto sair lá, é só você seguir as regras lá, que você vai tá participando do sorteio. Demorou? Então, vem ser um patrocinador do meu sorteio. E é nóis. E aí, tropa, ó, tutorial de como fazer o baruleto. Só, só você colocar as presidinhas no raio, que é o barulho, ó. Vai tomar, então. De dois, hein? Ah, esquecer de dois. Ah, vai tomando. O professor é mala mesmo, né? Não tem base, mas não me ensina. Esse que você mandou ficou cabuloso, viu, viado? Você é cabuloso. Ó, o que é isso aqui, senhor? Aqui vai dar uma pegadinha, seu jeito. Ah, viado, pode vir aqui, então? Bolei. Esse jefe não tem base, esse cara é bom, né, viado? É, ele é bom demais. Ele é bom, você também é bom demais, viado. Não tem base. Grava pra mim, grava pra mim aqui. Vamos mandar um aqui. Nossa senhora. Tidão, ele ficou doido, um quebrão do menor. Fecha a casa, grande. Os caras que estão vigiando os carros, eles vão endoidar. O cara vai endoido, né? Onde aí? Ele tá fechando ele, Zé? Ele é muito louco. Vou morrer aqui. Ô, Zé, ele é louco demais, mano. Ô, Zé, manda aqui lá, viado. É. Então vai, então. Ô, viado, ele tá fechando as grátis mesmo pros carros não vim, Zé. Ô, Zé, os caras que estão vigiando os carros ali, eles vão endoidar, viado. Eu também vou começar a vigiar carros, vim, Zé. Nossa senhora. Fala, eu quero que mais você. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó, os empados, os carros não baixam. Boa graça. Ai. Ai. E aí Ai, gêmeas. Olha o CC voando lá. Como é que é? O CC tá no ar. E olha o lindo que começa. Esse cara é franco. Não vai rapar. Não vai. Nem costou. Nem costou. Nem costou. Peraí, peraí. Filma aqui. Só o pretinho. A pontinha do dia. Só o pretinho. Eu enfia naquele precioso seu. Não vai. Boa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL